Ou uma mulher ou uma mãe? Vim jures que já top virou na dê Cala fora Cala rádios Cala rádios Cala rádios Cala fora Cala o fã Cala a dê Cala a fã Cala a dê Cala a fã Cala a dê Mudaixiá esta e querendo Cala a fã Cala a dê Cala a fã Rola dentro, rola fora, rola dentro Nesse jeito, vai aquecendo Vai aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Tamo na buceta dela assim, assim Balança, balança, balança Balança a buceta, 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 buceta na onda do lança Te deparei de novo Ai, você gosta, né? Agora eu vou mandar sem fechar, cumprir uma dente Pala fora, pala dentro 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 Quando a zela está querendo Pala fora, pala dentro Pala fora, pala dentro Pala fora, pala dentro Desse jeito, vai Aquecendo Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo O ritmo agora é esse Dentro da comunidade Tamo na buceta dela assim Assim Pala fora, pala fora, pala fora Balança, buceta, 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 buceta Aquecendo Mãe, aqueindo Aquecendo Aquecendo Amor Mãe, aquecendo